E aí galerinha que curte o meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black trazendo mais um vídeo pra vocês. Galerinha, o canal tá crescendo pra caralho e com o crescimento do canal, é lógico que chama a atenção de muitas e muitas outras pessoas também que vêm aqui olhar o canal. Então, com isso, tem muitos haters que vêm aqui e olham algum vídeo e outro tal e sempre tem alguma pessoa pra falar merda, pra xingar, pra argumentar de uma maneira bem pífia. Olha, lembrando galera, se vocês querem que eu responda a sua pergunta ou qualquer dúvida ou qualquer tipo de comentário que você fizer, não xingue, vá lá, argumente na moral que eu vou te responder de boa. Mesmo que se você não concorda com a minha opinião, comenta lá, tá ligado? Mas não precisa xingar, beleza? Então vamos ao vídeo. Galera, no vídeo de hoje eu irei trazer pra vocês as ofertas delwitgold até 3 de abril, que são as promoções da semana que toda... Pra quem não sabe, toda semana tem promoção do Xbox One. Toda segunda-feira sai a lista de algumas promoções. Então, são as promoções da semana. Toda semana, aguarde que toda semana tem uma promoção diferente para o Xbox One. Beleza? Então vamos lá. Aqui eu estou na página da Xbox Power. Xbox Power. Eu não achei a lista oficial aqui no... no... no site do Major Nelson aqui. Depois eu vou ver se eu dou uma olhada direitinho. Coloca até o link na descrição. Então vamos ver aqui o que o Xbox Power fez. Geralmente eles fazem baseado na lista do Major Nelson mesmo. Mas como eu não achei ele, eu vou olhar aqui mesmo. Só que no Xbox Power eles não fizeram do 360, mas vamos olhar aqui o que eles fizeram. Então vamos lá. Lembrando que essa semana está muito, mas muito ruim. Só tem duas coisas que eu recomendo pegar aqui. Então vamos lá. Esses joguinhos aqui... Cara, eu já vi o Arnaldo falar que esses joguinhos são uma bosta. São um cu. Então passe batido entre esses três jogos aqui. Esse joguinho aqui eu peguei. Eu ouvi muitas vezes o Arnaldo Dekar falando que esse jogo era bom. Saving Gold Saints. Cara, eu arrependi de ter pegado esse jogo. Esse jogo tem um monte de conquistas de 1G, 2G, 6G, uma parada assim. E o jogo é difícil para desgraçar. Na moral, que caralho. Eu não consegui passar nem da primeira fase desse jogo e ainda liberou uma conquista de 1G, 2G, nem lembro direito. Porque o meu Game Score ficou todo quebrado. Agora o meu Game Score não conseguiu arrumar aquela bosta. O meu Game Score está... Deixa eu ver se dá para vocês verem aqui. Olha, como vocês podem ver, meu Game Score está com 60.082. Eu não consigo tirar esse 2 de Game Score aqui justamente por causa da porcaria desse jogo aqui. Mesmo que esteja 4,20. Cara, eu não recomendo pegar esse jogo aqui. Mesmo o Arnaldo Dekar falar que o jogo é bom, que ele falou que o jogo é bom, não pega essa porcaria. Você vai passar muita raiva e vai ficar com o seu Game Score quebrado. O jogo é muito difícil. Mesmo que você faça 1G, depois você... Ah, eu vou jogar mais um pouquinho e vou fazer mais alguns... Mais alguns GIG lá e consertar o Game Score. Cara, o jogo é muito difícil, velho. Vamos agora, Castle. Castle, R$ 5,00. É um joguinho aqui de Puzzle, Puzzle. Acho que deve ter alguns guias aí no YouTube aí. Para a Game Score, para quem está atrás de Game Score, pode ser uma boa opção aqui por R$ 5,00. Agora, a única coisa que eu recomendo vocês a pegarem é para quem tem Forza Horizon 3. Aqui é a Blizzard Montanha, a DLC da Blizzard Montanha. Está R$ 38,70. O preço normal dela, se eu não me engano, acho que é R$ 70... Vamos dar uma olhada aqui no preço normal quanto que é. Eu acho que é R$ 79,00 o preço normal. Então, por R$ 38,00... R$ 77,45 por R$ 38,72. Então, a única coisa que eu recomendo para vocês pegarem que está legalzinha nessa lista aqui, que mesmo assim ainda está um preço bem alto, bem carinho, é a Blizzard Montanha. Eu tenho Forza Horizon 3, eu não sei se eu vou pegar, eu estou pensando aqui, porque eu ainda nem joguei o jogo, deixei na fila para jogar, eu nem consegui jogar o jogo ainda. Então, vamos lá. Aqui estão os packs de personagens, de lutadores do Dead or Alive Xbox One. Para quem curte Dead or Alive, lembrando que esse jogo aqui está gratuito no Xbox One. Você pode baixar a versão gratuita com alguns jogadores, com alguns lutadores. E se você quiser liberar mais lutadores, é só você comprar esses packs aqui. Então, dá uma olhada aí para quem curte Dead or Alive. Dá uma olhada aqui nesses packs que você vai ver. Pack de roupa, pack de lutador, um monte de bobeira aí. Esse jogo aqui somente está na live americana, que está US, US, não sei o que lá. Somente na live americana, R$12,39. Cara, para Gamerscore, dizem que o jogo é fácil, dá para fazer R$1.000. Mas, por esse preço aqui, eu não recomendo você comprar esse preço, esse valor aqui. Está em dólar, lembrando que está em dólar. Em reais, esse aqui vai ficar, sei lá, uns R$30, por aí, ou mais. Então, por esse valor, eu não recomendo comprar nenhum jogo mais do que R$15 para Gamerscore. Se você quer upar o seu Gamerscore, só pague se for menos do que R$15, no máximo R$20, se o jogo for bom. Ah, se eu for comprar esse jogo aqui, que o joguinho é legalzinho e tal, e dá para fazer um Gamerscore. No máximo R$20, velho. Agora, por Gamerscore, não pague muito mais do que R$20, R$30 no jogo. Não vale a pena. E aqui, galera, também está em promoção aqui o WWE de R$124. R$124 é o que ele está em promoção. O valor dele, acho que é R$250 para R$124. Cara, é uma bosta, o jogo, na moral, é um lixo, um cocô, uma perda de tempo, desgraçada, velho. No caso aqui é 2K, 2K, né? É 2K que faz o jogo, né? Deu o jogo, deu o 2K, acho que 14, 2K 16, sei lá, nos Game 8 Golds. Eu já tinha jogado a versão também no 360. Cara, é um lixo, na moral, eu gosto de ser, dá até raiva de jogar umas porcaria dessas. Então, a única coisa que eu recomendo para vocês aqui é a DLC do Forza Horizon 3 e isso daqui, esse joguinho aqui, Zombie Army Trilogy. Esse jogo aqui, de acordo com o que eu já vi em alguns vídeos e tal, e também eu já vi o Arnaldo Dekar falando, que esse jogo foi baseado no motor gráfico, foi usado na engine lá do Snipe Elite 2. Então, cara, o Snipe Elite 2 aí é sensacional. Se esse jogo aqui, ele é baseado no Snipe Elite 2, cara, o jogo tem um grande potencial. Eu não joguei, eu vou ver se eu, cara, sei lá, velho, tô tentado a pegar. A única coisa que eu realmente agradei aqui dessa lista é esse jogo aqui, Zorin, Army, Trilogy e a DLC lá do Forza Horizon 3. E aqui, galera, também está aqui em promoção o Mafia 3. A versão inicial dele está a 120, a versão básica que fala, está a 124,50. O preço do Sonomigal acho que é 250 por 124,50. Muitas pessoas falam que esse jogo é uma bosta, que esse jogo é muito repetitivo, que é muito chato, um mundo aberto morto. Então, galera, por esse preço, eu particularmente não recomendo, também não tenho vontade de pegar. Futuramente, se eu achasse mídia física num preço bom, eu pegaria pra testar o jogo e tal, pra curiosidade mesmo, mas... Por esse preço aqui, eu não recomendo. Tem muitos jogos que você pode comprar por esse valor aqui, que você vai ter muito mais divertimento do que o Mafia 3. E a edição deluxe dele também é 154,50, se você tem curiosidade aí, dá uma conferida aí, mas eu não recomendo. Agora, para 360, nós temos aqui Akai Katana por 12,25. Nenhum dos esses jogos que estão aqui no 360 são retrocompatíveis. O pacote COD Modern Warfare 2, Modern Warfare 3, e esse aqui é o Modern Warfare 4. Não, esse é o 2, esse é o 3 e esse é o 4. Porra, tô clicando no bagulho aqui. Então, esses pacotes aqui estão por R$ 89,50. O preço normal, se eu não me engano, é... Se eu não me engano, deixa eu ver aqui. O preço normal é R$ 179,00. Aqui, ele na promoção está por R$ 84,00 e R$ 89,50. Voltando no vídeo, galera. Como o celular aqui tinha dado pau aqui na gravação, que eu gravo o áudio com o celular. Para quem não sabe, eu não uso o microfone do PC, que chia pra caralho. Então, tinha dado erro de armazenamento aqui, tinha ocupado todo o espaço, e agora eu voltei. Beleza? Então, vamos lá. Aqui, para quem ainda tem o Xbox 360 e não jogou nenhum desses CODs aqui, vale a pena muito, cara. Vale muito a pena. São um dos melhores CODs aí. São aqueles antigos, né? E esse daqui, para quem quer um jogo atualizado, né? Com as mecânicas de hoje em dia e tal, com os tiros e tudo mais. E não quer aqueles CODs futuristas que tem muito por aí. Então, o COD Modern Warfare são um dos melhores CODs aí. Se eu não me engano, acho que o COD e o Modern Warfare 2 são um dos jogos mais caros já feitos aí, de todos os tempos, sei lá. Ele está na lista aí, deve estar na lista entre os 10 caros, entre os 10 jogos mais caros de todos os tempos, o Modern Warfare 2. E aqui também nós temos Under The Fate HD Deluxe Edition. Esse jogo, acho que ele está a 60... vamos ver aqui. Ele está a 69 reais por 17,75. Dizem que dá para fazer mil nele de boa, é só seguir alguns cheats aí que dá para você fazer no jogo e completar o jogo com mil de Game Score. Aí vai dar sua ideia se você acha que compensa pegar por Game Score ou não. Eu não recomendo pegar esses jogos aqui. Agora vamos lá. Aqui também no WWE... É isso mesmo, WWE 2017 também está em promoção para Xbox 360 por 100 reais. O preço normal dele está 250. Aqui ele está saindo por 100 reais com desconto. Um lixo. Eu não recomendo vocês a pegar nenhum desses jogos aqui. O único que eu recomendo você pegar mesmo aqui... É só o Under The Fate Deluxe Edition por Game Score, se você está atrás de Game Score. E o Call of Duty Bundle aqui mesmo aqui, se vocês não tiverem jogado. Aqui do Xbox One, o que eu recomendo pegar mesmo é o Zombie Army Trilogy. Que eu vou ver se talvez aqui, se eu pego, velho, que eu estou muito afim desse jogo aqui. Porque eu amo Snipe Elite. Snipe Elite é foda pra caralho. E, cara, eu estou muito curioso com esse jogo e estou muito afim de jogar. E, pra quem tem Forza Horizon 3, a DLC Blizzard Mountain. Quem comprou aí no lançamento, quis jogar no lançamento, ele paga 77 reais. Então, quem deixou pra comprar depois numa promoção, a hora é essa, beleza? R$ 38,50. Beleza, galera? Então, essas são as promoções dessa semana aí, válidas até 3 de abril. Beleza? Então, é isso aí, galera. Tamo junto. É nóis aí. Comenta o que vocês acharam. O que vocês irão pegar ou o que vocês pretendem pegar, mas não tem dinheiro. Sei lá. Comenta qualquer coisa aí no vídeo, beleza? Então, é isso aí. Tamo junto. É nóis. E fui!